Avaliar os estilos de vida do homem e definir um indicador de sustentabilidade é fundamental para fazer a gestão de recursos. Daí surgiu a pegada ecológica, uma medida que indica a marca que deixamos no planeta. O consumo de bens e serviços determina a pressão da sociedade no meio ambiente. Quando a sustentabilidade é um objetivo a alcançar, coloca-se a questão, como pode ser avaliado o estilo de vida do homem. A pegada ecológica é uma medida da pressão do homem sobre o ecossistema terrestre. Esta quantifica a área necessária para assegurar o fornecimento de recursos consumidos por uma população, bem como para a eliminação dos resíduos gerados. O objetivo é avaliar os estilos de vida focando o consumo de bens alimentares, a mobilidade e o tipo de habitação e comparar estas necessidades com a disponibilidade terrestre para sustentar esse estilo de vida. A pegada ecológica permite estimar a quantidade de terra, medida em número de planetas necessária ao estilo de vida humano. Estima-se que o padrão de consumo atual médio do homem é de um planeta e meio. Este resultado indica que o caminho para a sustentabilidade passa por mudar o estilo de vida da população.